Vai Oi todo mundo Gente seguinte, como vocês podem ver Estou de volta, mais vivo do que nunca Na verdade, nem tão vivo Porque eu ainda estou doente Mas bem melhor do que eu estava Por isso que voltei Estou fazendo esse vídeo aqui pra poder explicar Basicamente as voltas Que o mundo dá, na verdade as voltas Que o canal dá Mas eu fiz uma enquete Com vocês na aba de comunidades Aqui no canal, e lá Muitos de vocês sentem muitas faltas E uma das grandes faltas É do Jornal Nacional E eu resolvi trazer de volta Algo parecido com o Jornal Nacional Só que com outro nome, mas a mesma mesma Basicamente nós teremos um encontro marcado aqui Todos os dias, de segunda a sexta Às oito e meia da noite, pra comentar Aí, né, as coisas que acontecem Neste mundinho de pop Coisas que o Jornal Nacional Eles não noticiam Não é verdade, William Borner? Cadê William Borner? Que você não falou que a Camila Lançou aí uma linha Van de cosméticos? Você não falou, perdeu ponto com a gente No nosso aquele fan news Nós não teremos isso Na verdade, não vai faltar essas coisas Porque são essas as nossas notícias Quer dizer, política, economia Essas coisas Vamos deixar pro Jornal Nacional Vamos deixar pra William Borner E aqui nós vamos comentar o que realmente importa A Hasman Ou o que realmente importa pra nós outros Não é mesmo? O aquele agora também voltou com tudo Hoje eu já fiz até um Aquele agora são aqueles videozinhos curtos Só pra dar uma notícia que saiba naquele momento E ponto Muitos desses aqueles agora A gente vai comentar também No aquele fan news Pra gente poder falar um pouquinho mais Sobre o assunto Hoje mesmo nós falamos sobre O Dan Reynolds Que é o vocalista do Imagining Dragons Que tava dizendo aí Que todo mundo era iluminado Que todo mundo aí Da seita Então se você não assistiu Corre aí pra assistir Vou deixar depois linkado aqui Pra vocês clicarem e assistirem Mas pra esse Aquele fan news Eu separei algumas coisas Que eu não comentei Enquanto eu tava doente Como por exemplo Essa questão aí Das maquiagens Da Camila Cabello Ravena Quer dizer, você já comprou? Ah, Luiz não tem o dinheiro pra comprar Entra pro grupo, querida Entra aí Adiciona no grupo Porque eu também não comprei Mas ao menos, né Camilinha está ainda Colhendo os frutos Do hit Ravena Não é mesmo? Porque poderia ser Linha Never be the same Poderia Poderia ser Linha Intra Poderia Mas não é Linha Ravena Outra coisa que aconteceu Enquanto eu estava doente Foi o nível Do Brad Da The Vamps E postaram aí Esse videozinho Do Brad Sem camisa Quer dizer Gosto E outra coisa Eu não dei parabéns pra ele Porque eu tava realmente bem doente Eu nem entrei na internet nesse dia Mas assim O Brad está de parabéns todos os dias Dá vontade de a gente pegar a nossa cara E ó Né? Naquela Lavar a nossa cara aí Nesse tanque Falando de tanque Vamos falar de torneira Que aconteceu o que? Uma foto do Charlie Puth Sentado aí Numa pia Eu não posso Gente Se eu sentar numa pia A pia cai A pia cede Coisa da gordura mesmo Coisa da gordura Dos peitinhos que eu tenho Mas A torneira do Charlie Queria ser essa torneira Queria Era uma coisa aí Que poderia ser Uma lambida do dia Né? Vocês sentem muitas faltas aí Da lambida do dia Vocês querem lambida do dia Ainda Né? Nessa Aquele funil Falando em lamber Gente Não pode faltar o que? Um lio pen Né? Um lio pen Não pode faltar Um negócio do tanquinho Postou várias fotos também Eu também não falei nessas fotos Fiquei sedento Fiquei mais doente Chorei horrores Então assim Lia Você tá me devendo Tá me devendo Uma lia Uma coisa também Que eu não comentei E que eu fiquei com isso na cabeça Foi O Lu O Lu gritando Yeah Né? Enquanto ouve as fãs Cantando uma parte da música dele Fuck me up Quer dizer O Lu gritando Yeah Gente Eu fico pensando o que? Um sex moment Larry Porque Vamos ser sinceros Não é verdade? Não vamos pro céu Porque pensamos nessas coisas Eu penso Eu penso Então assim Eu vejo o Harry gritando Oh yeah Eu penso o que? Sex tapes Larry Eu vejo o Lu gritando Yeah Eu penso o que? Sex tapes Larry Sex me out You kill me You drag me down You fuck me up Yeah All the world Mas saindo um pouco Dessa rodinha aí De sex tapes E de coisas Que a gente fica pensando Ashley Tisdale Nossa eterna Sharpei Vai lançar O terceiro álbum Finalmente Não é verdade? E eu tô aqui sedento Tô aqui esperando Porque eu sou super fã Da Ashley E enfim É uma abaixa fei Personagem fave De High School Musical E show sedento Só queria mesmo Que o que? Vanessa Hud Viesse aí E trouxesse também Pra gente Essa bealdade De coisa Que é o novo CD Vanessa Hud Estou me esperando Amiga E por falar em álbum novo Nós temos Normani Gravando o álbum Nós temos Daina Gravando o álbum E nós temos também A Ali Bolinho E provavelmente A Lauren também Se bem que a Lauren Disse que parece que Ia demorar um pouco Mais no processo E tal Eu só quero que você Que você poste Meu amor Pelo menos em estúdio Né? As músicas que você Cantou ao vivo Tá? Por gentileza Obrigada Eu estou super sedento Né? A Normani tem Ganhado aí Alguns certificados Ganhando alguns Alguns prêmios Aí por A parceria Que ela fez com O Khalid E dois bolinhos Né gente? Amo Khalid Amo Normani Sou sedento Pelo álbum da Money Eu acho Ó Eu tava super ansioso Pra ouvir as músicas Da Lauren Mas Pelo CD Assim todo Eu acho que Normani Dain Eu tô aqui Sedento Porque A Ali Bolinho Ela deve vir com aquela linha Meio Celine Meio Kelly Clarkson Vai ser bem Né? Clássica Legal Mas Normani Eu tô Pegando minhas fichas E apostando tudo Na Normani Vem Normani Pelo amor de Deus E a gente Ó Por falar em Normani Lembrando de Fick Harmony Né? A gente lembra de Cameron É uma coisa Que muita gente Me mandou E eu não comentei Não fiz Madrugada da Fick Não fiz nada Foi O biquíni Que Camila E Lauren Estavam usando O mesmo biquíni Ou são biquínis Porque assim Ó gente Convenhamos aqui comigo De qualquer forma Né? Isso é uma ligação Cameron Porque tem gente dizendo Ah, são biquínis diferentes Né? Cada uma tem um Aí eu me pergunto Um gosto parecido Né? Você é o que você come Porque aí você cumpre Um igual A sua mulher Não é mesmo? Aí tem gente dizendo Ah não É o mesmo Né? E elas estavam Dividindo Então assim Uma usa no dia Outra usa no outro dia Meio porco Meio pobre Mas assim É válido Não é mesmo? Quem nunca? Eu já troquei roupas aí Se bem que eu só tenho irmã Mas enfim Não vou dizer na minha Vida noturna Como ela Sendo travesti Eu já peguei Umas roupas emprestadas Mas gente sério Falando sério agora Tipo Não tem como Não tem como A gente defender Duas demônias dessas Usando um berço e um biquíni E detalhe E esse biquíni Que a família estava usando Foi na primeira vez Que tivemos fotos dela Com o Matthew Coincidência Aqui não mona Aqui não Aqui somos quebra Tá? Aqui é sinais Fica ligado Os sinais Nas sincronias E nos biquínis Trocados Antes de ir embora Eu quero mostrar a vocês O cenário Né gente? Porque eu fiz um cenário novo Mas não mostrei ninguém Então tipo assim Vocês já viram no Instagram Pra quem não me segue Ó No Instagram eu mostrei Essa parede Mas essa outra parede Eu não mostrei ainda Então vou dar uma amostra aí Grátis De como é que tá O cenário novo Ó Seguinte Essa parede aqui Eu já tinha mostrado Né? Que nós temos Larry Nós temos Liga da Justiça Normani Ari Nós temos aí O trio do Poppy Nós temos o Harry com Galinha Outro trio maravilhoso Homecoming Lisa Minha Jun Simon Na outra parede Mais poste Eu vou colocando Vou botando um Vou botando outro Que é assim que funciona E bom gente Eu acho que é isso Uma última coisa Que eu quero comentar É o Sean Que tá aí De férias com os pais Né? Tava de férias De umas férias domésticas Se não me engano E aí tava com os pais A irmãzinha e tal E It Malia Não é mesmo? Andando de jetes Esquias Porque a gente Não sabe o que é isso Não é mesmo? Jetes Esquias andando Sean aí It Malia Não é verdade? Podia ser até um novo quadro Aqui no canal O momento It Malia Sean provavelmente estaria Todos os dias Num momento It Malia Porque gente It Malia Ópa isso Ópa isso Bicho Quer dizer Dá vontade Não é? Outras arrobas Que não são fofas Como o Sean Mas é isso gente Eu espero melhorar Mais um pouco Pra poder Ficar um pouco Mais alegre Divertido Para os nossos Aquele fan Eu espero que vocês gostem Das novidades Das coisas que estão Vindo por aí Comentem aí embaixo As coisas que vocês sentem Falta As coisas que vocês gostam Os artistas que vocês gostam As séries que vocês gostam Livros Filmes Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo Não esqueçam Gente Todos os dias De segunda a sexta Nós temos um encontro Marcado aqui No Aquele Fan News E a qualquer momento Nós temos aquele agora Na madrugada A qualquer momento Nós temos Madrugada da FIC E vários outros vídeos Que aqui assim É pipipipopopo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou